O casal vinte aí, ó O porfeiro de tomado, toca fogo na cidade Meu amor já faz, bate o morro de saudade Seguiu! Não até meu ipadino com criança Meu bebê na piraba, meu bebê,40 Meu chapéu caiu, pra lin yapa Meu amor, vou zu canada Meija meu cruz na pia Alimento a admission A limina não é pra mim, tá virado É ver o trabalho da boca, tá virado Quando chegava, tá virado Não quer dizer que eu não sou, tá virado Não quer dizer que eu não sou, tá virado Ela é um lugar de mal Me bebeu, tá virado Me bebeu, tá virado Deixa pra eu, tá virado E o amor de Deus, tá virado Transcrição e Legendas Pedro Negri